Música Família de Hugo Machado, motorista de aplicativo que foi baleado nesta terça-feira em assalto, lamenta a falta de segurança em Natal. Número de famílias endividadas alcança média anual de 60,8% em todo o país. E ainda no dia em que completam 355 anos de serviço postal no Brasil, os Correios lançam uma nova ferramenta. Esses são os destaques desta quinta-feira, dia 25 de janeiro. Feliz News está no ar! Música Boa noite! Nesta semana, o motorista de Uber, Hugo Lucas Machado, sofreu um assalto no bairro do Planalto. Na tentativa de fuga, o jovem acabou atingido por um tiro de espingarda na cabeça. Hoje, o estado de saúde dele é grave. O caso de Hugo gerou repercussão em todo o estado e atingiu recordes de arrecadação na doação de sangue. Confira na matéria. Nesta terça-feira, Hugo Lucas Machado, jovem de 22 anos, sofreu um tiro de espingarda quando trabalhava como motorista da Uber, no bairro do Planalto. O rapaz foi mais uma vítima da falta de segurança no estado. Ele estava trabalhando à noite, eu nem queria que ele fosse trabalhar, pedia para ele não ir. Mas ele insistia, né? E às vezes ia trabalhar à noite. Nesse dia, Deus estava pedindo para ele não fosse. Eu pedi, filho, não vai hoje não trabalhar não. Mas, infelizmente, ele foi, né? Hugo voltava de uma corrida ao aeroporto quando foi surpreendido pelos bandidos. Foi aqui, na linha do trem de Cidade Nova, que ele foi atingido com um tiro na cabeça. Os bandidos ainda entraram no veículo, roubaram os pertences e fugiram. Apesar do susto, a família da vítima acredita na justiça divina e se concentra na recuperação de Hugo. Os homens, eles podem não ver, podem não encontrar quem fez isso com o Hugo. Mas Deus, ele viu tudo. Deus, ele sabe de todas as coisas. E a justiça dele é maior. Hoje, o que nós queremos é a vida de Hugo. O que nós pedimos hoje é oração por Hugo. Ele precisa de oração. O estado de saúde de Hugo é grave. O rapaz perdeu uma parte da massa encefálica e, segundo os médicos, ficará com sequelas motoras. Ele é muito apegado a todo mundo. E a gente quer que ele sinta essa força, que a gente está aqui. Porque ele é um jovem de fé, ele é um jovem trabalhador. Ele é um jovem que não se deixa influenciar, é uma pessoa que propaga o bem. Ele é tão lindo, tão bom, caridoso, o povo gosta muito dele, que o povo está doando, todo mundo está doando, tem muita gente, até superou as doações. O caso de Hugo gerou uma repercussão internacional. O nome dele foi citado em Roma e as doações de sangue atingiram recordes de arrecadação. Agradecemos de coração, porque o nome de Hugo chegou até a Roma. Até a Roma o nome de Hugo chegou. Até em Roma estão pedindo oração por Hugo. Então a gente agradece de coração mesmo. E o que a gente pede é oração. Neste momento, a família prepara uma celebração religiosa para pedir pela recuperação do rapaz. É amanhã, às 19h30, em ponto, na Capela São José, que fica no Planalto, próximo ao terminal do 38, 33A. Eu peço que vocês vão amanhã. Está rolando a divulgação na internet. Vai ter tudo direitinho lá. Então convido todos vocês. Difícil, né? Todas as nossas orações e pensamentos positivos a gente destina agora para essa família, para que o Hugo possa se recuperar, o Hugo que ainda fará uma nova cirurgia. Depois dessa cirurgia, a equipe médica vai passar um novo parecer de como será a vida do Hugo. A gente torce demais por essa recuperação, mais um cidadão de bem que foi atirado, né? Que foi de uma forma tão brutal, pôde estar de perto com essa violência aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte. Esperamos que a justiça de Deus, que essa não falha, realmente aconteça na vida dele e de muitos que já passaram por isso. Vamos agora mudar um pouquinho de assunto, mas ainda falando em violência, dois homens e uma mulher morreram em um confronto com a polícia militar na noite dessa quarta-feira, em Jucurutu, cidade da região Seridó. Segundo a PM, os baleados foram socorridos, mas não resistiram. Nenhum policial ficou ferido. De acordo com a polícia, o confronto aconteceu quando os PM chegaram à residência onde os suspeitos estavam. Recebidos a tiros, os policiais revidaram. Duas pessoas conseguiram fugir. Ainda de acordo com a polícia militar, o grupo era investigado por praticar assaltos ao comércio e também a casas lotéricas da região. E olha só, falando ainda um pouquinho, nós noticiamos agora há pouco a matéria da situação de Hugo, que precisou de muita doação de sangue. Falando um pouquinho em doação de sangue, o Hemocentro do Rio Grande do Norte, Dalton Cunha, sensibiliza toda a população a fazer doação de sangue. A nossa repórtera Ananda Braga tem mais informações. A Ananda explica para a gente quais são os requisitos básicos para que uma doação de sangue possa ser realizada. A Lívia, é isso mesmo, a doação de sangue é fundamental, ela pode sim, ela salva vidas, então por isso que ela é tão importante, ela precisa ser feita. Sobre essa pergunta que você me fez, dos pré-requisitos, quem pode doar, eu estou aqui com a Márcia Capistrano, que é a diretora de apoio técnico do Hemonorte, e ela vai poder explicar melhor para a gente como é que a doação pode ser feita. Márcia, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal, e eu já quero começar te passando a pergunta da Lívia, né? Como é que as pessoas podem doar, né? Existe algum pré-requisito? Como é que a doação de sangue pode ser feita? Boa tarde. A doação, praticamente, é muito simples a doação. Para se candidatar para ser doador, só precisa estar bem, de saúde, pesar no mínimo 50 quilos, de 16 a 65 anos, está bem alimentado, e apresenta um documento, identificação com foto. Então a pessoa já pode ser um candidato. Perfeito. Márcia, a gente viu que a doação é muito importante. No caso do Hugo, ajudou bastante na recuperação dele, e ela pode sim salvar vidas, não é isso? Pois é, uma doação pode salvar até quatro vidas. É muito importante. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, uma violência urbana muito séria, e se a população não chegar junto para a gente fazer essa parte, esse é um caso que está indo para a mídia, mas são muitos casos no anonimato, no dia a dia, são muitas pessoas presentes de sangue, são muitas pessoas doentes nos hospitais, que se a população não chegar para doar sangue, para salvar essas pessoas, não tem outra forma. A gente está no mês de janeiro, início de ano, tem muita gente aí viajando, aproveitando o veraneio, indo para as praias. Como é que estão os estoques hoje lá no Hemonorte? Olha, os estoques estão baixos, principalmente os negativos. Todos os tipos de sangue negativos, nós estamos com muita dificuldade. Então é a hora, eu convido a população que possa chegar ao Hemonorte para fazer a doação. Apesar de que nosso serviço está um pouco reduzido, eu quero alertar a população por conta dessas situações que está tendo com a crise estadual de funcionários, então está um pouco mais lento, mas a gente precisa ter paciência e precisa não se afastar dessa causa. Marcia, para quem está em casa assistindo a gente agora que quer doar, como é que funciona essa triagem da doação? A pessoa vai lá no Hemonorte, faz uma entrevista, como é que funciona? Olha, primeiro a pessoa vai se apresentar em uma recepção para fazer um cadastro, onde vai dar seus dados pessoais, e depois ele vai fazer um examezinho para saber se realmente ele tem sangue em quantidade que possa fazer essa doação, que a gente chama de exame de anemia. Depois ele vai passar por uma triagem para saber seus hábitos de vida, sua saúde, para saber se ele está em condições de fazer a doação. E se tiver tudo ok, ele vai ser um doador alto e vai fazer a doação. É importante explicar isso, né, Marcia? Porque muitas pessoas acham que qualquer pessoa pode doar, que qualquer pessoa pode ir lá, mas não, tem regras, porque senão a pessoa que está doando também pode acabar ficando doente, né? Exatamente, a gente preserva tanto quem vai receber o sangue, para que o sangue seja de qualidade garantido, como também nós preservamos o doador. Ele só vai doar se ele realmente tiver em condições de fazer a doação. E quais são os pontos de doação de sangue, né? Quais são os locais que as pessoas podem procurar para vir lá fazer a doação? Olha, no momento nós só estamos com o Hemonorte, a sede do Hemonorte, na Alexandrine de Alencar. Porque devido a essa situação, né, de redução de funcionários, fechamos, tiramos o posto fixo da Zona Norte, está fechado temporariamente, até que normalize essa questão dos funcionários, né? E também o nosso ônibus que ficava nos locais, também está, por enquanto, está parado. Então só temos hoje a sede do Hemonorte. Tem algum telefone, né, alguma forma do pessoal entrar em contato lá com o Hemonorte para poder fazer a doação? Olha, temos um telefone, tem telefone, mas é outro problema. Nosso telefone está bloqueado e não tem como entrar em contato com o Hemonorte, certo? Infelizmente, nós estamos passando por essa situação, mas é isso que eu quero, assim, alertar a população, que isso não seja dificulta, mas que não seja empecilho para que as pessoas não doem. Porque tem pessoas esperando por esse sangue, independente do que a gente está passando, da nossa situação, das questões que estão por ser resolvidas. No momento, o estoque que está mais embaixo são os tipos de sangue negativo, né? Mas tem algum sangue que é mais difícil de ser encontrado, né? Para quem é de algum tipo de sangue, fica melhor se a pessoa for o aduá que precisa mais? Os negativos. O O positivo e o O negativo são os sangues, assim, os principais para a gente ter em um banco de sangue. Todos são importantes. Mas esses daí, porque o O positivo vai cobrir todos os positivos que precisar, e o O negativo vai atender a todos os negativos, caso não tenha o tipo específico, entendeu? Então, assim, todos os sangues são importantes. Não vá deixar de doar porque não é negativo. Eu estou só fazendo essa ressalva de que o negativo é o que nós estamos mais baixo. Márcia, você estava me explicando aqui um pouquinho antes, né? No caso de Hugo, por exemplo, né? A gente viu que a família estava com uma campanha intensa aí para o pessoal poder doar o sangue, né? Que ele estava precisando bastante. E agora, no momento, deu uma parada porque também não pode ter sangue estocado, né? Vamos dizer assim, o sangue, ele tem um prazo de validade? É mais ou menos isso que você estava me explicando? Ele tem um prazo de validade, mas como as pessoas estavam doando para Hugo, era uma doação dirigida, direcionada para ele, então é interessante que dê um tempo para voltar a doar novamente. Porque ele não vai receber tanto sangue de uma vez. Daqui um dia ele pode precisar, então se faz essa orientação para a família. Mas o sangue, ele tem a validade de 35 dias. Tem um prazo muito bom, entendeu? Tá ótimo, então, Marcia. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal. E é isso, gente. Fica aí o alerta, né? Quem pode doar, quem está saudável, quem tem idade, peso, vá lá no Emanorte, faça a sua doação, porque ela com certeza pode e vai salvar muitas vidas. Lívia, volto com você. Obrigada, Nanda, pelas informações. Fica aí o apelo, né? A toda a população, mesmo diante dessa situação complicadíssima do Estado, financeiro, sem telefone, sem as pessoas poderem doar, porque houve uma redução no número de funcionários, mas mesmo assim a gente faz esse apelo encarecido à sociedade civil para que possa fazer essa doação. doar sangue é doar vida, né? E olha só, o governo do Rio Grande do Norte anunciou que vai pagar o 13º salário atrasado dos servidores estaduais em seis parcelas. foi o que confirmou na quarta-feira o secretário de Administração e Recursos Humanos do Estado, Cristiano Feitosa. Ele foi à Assembleia Legislativa prestar esclarecimentos aos deputados sobre o projeto de lei que cria um abono de 12,43% sobre esse salário e que também será pago de forma parcelada aos funcionários públicos. A ideia do governo é que os bancos criem linhas de crédito especial e os servidores possam pagar esses empréstimos no valor do 13º, pagando em seis vezes conforme forem recebendo as parcelas do Estado. Vamos agora para o intervalo comercial e veja a seguir. Número de famílias endividadas alcança a média anual de 60,8% em todo o país. É logo depois do intervalo, a gente volta já. O estudo do perfil do endividamento das famílias brasileiras em 2017, elaborado pela Confederação Nacional do Comércio, mostra que houve um aumento no percentual de famílias endividadas, alcançando a média anual de 60,8% do total das famílias brasileiras. Crise financeira. O tema assusta e trouxe desafios para a economia do país. Com a alta do desemprego, muitas famílias ficaram endividadas. Segundo dados da Federação do Comércio, 49% dos brasileiros estavam endividados em janeiro de 2017. Em dezembro, esse número chegou a 54%. Mas a alta do endividamento não assusta o setor. Segundo a Federação do Comércio, o dado chega a ser positivo, porque mesmo com o endividamento em alta, a inadimplência continua a mesma. Isso representa que as pessoas continuam comprando e pagando pelo que compram. Endividamento é consequência das pessoas que vão às compras, que fazem parcelamento e que movimentam a economia. Então, a leitura que a gente faz é que, como a inadimplência manteve-se constante, houve um aumento da demanda por bens duráveis e não duráveis, isso aumentou o número de devedores, mas o que é salutar para a economia. No Natal do ano passado, as vendas atingiram números positivos, o que representa a recuperação do setor. O crescimento da ordem de 5% das vendas, o que é muito bom e que faz com que nós projetemos um ano de 2018 melhor do que todo ano e teremos um coroamento, eu diria que seria o final do próximo ano, com expectativa de venda muito maior ainda. Nas ruas, os comerciantes confirmam a melhora nas vendas. As vendas estão melhorando? Estão. Janeiro foi ótimo. Estamos esperando melhorar, para a gente aquecer nossas vendas, melhorar o mercado também, para aquecer mais. A expectativa dos comerciantes é um 2018 mais atrativo para os clientes. 2017 começou a melhorar em relação a 2016, mas espero que 2018 surpreenda, né? Tomara. Sempre estamos esperando para que as coisas venham a melhorar. Deixa eu ver se acaba logo com esse problema, dessa corrupção aí, para ver se as coisas melhoram. Todo mundo espera por isso, né? E olha só, 10 bairros de Natal ficarão sem água por pelo menos 12 horas, a partir das 9 horas de amanhã, dessa sexta-feira, dia 26. Segundo a Companhia de Esgotos do Rio Grande do Norte, a CAERN, o motivo é a instalação de um equipamento da Adutora 1 do Giqui, isso na Zona Sul de Natal. Os bairros afetados serão os seguintes, atenção, Candelária, Lagoa Nova, Cidade da Esperança, Cidade Nova, Bom Pastor, Capim Macio, Neópolis, Nova Descoberta, Nazaré e de Ser Rosado. A previsão de tempo de paralisação é de 12 horas, em seguida, retomando o abastecimento. E olha só, nessa quinta-feira, dia em que completam 355 anos de serviço postal no Brasil, os Correios lançam uma nova ferramenta que permitirá aos usuários o acompanhamento de suas encomendas. A nossa repórter, perdão, Ananda Braga, tem mais informações. É com você, Ananda. É isso mesmo, Lívia. Olha que notícia boa, né? É um serviço para facilitar que os usuários consigam acompanhar onde estão suas entregas, né? E para falar um pouquinho mais sobre isso, eu vou conversar agora com o Rodrigo Medeiros, que é superintendente aqui dos Correios. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso jornal. E eu só quero começar perguntando, qual é a diferença com essa nova ferramenta? Como é que ela vai facilitar aí o acesso? Certo, Ananda. A gente que agradece a TV Feliz por esse espaço. Realmente, Correios comemorando 355 anos de serviços postais no Brasil. E lançando essa ferramenta, que é uma demanda muito antiga dos nossos clientes. É muito comum que a gente seja procurado, até todo funcionário dos Correios sempre é procurado por algum amigo que comprou, um familiar, que fez alguma compra e quer saber como é que está. E não é raro que eles deem o CPF como uma referência. Olha, procura, por favor, aqui. E a gente não conseguia encontrar pelo CPF porque era só pelo código de rastreamento. Um código com 13 caracteres, iniciando com duas letras e finalizando também com duas letras. Esse código continua existindo, ele é importante para a gente. Mas, a partir de hoje, quando você for postar uma encomenda, você informando o CPF do destinatário e também do remetente, você vai ter esse controle. Através dessa nova ferramenta, digitando o seu CPF, você vai conseguir encontrar todos os objetos postais vinculados ao CPF, seja como destinatário ou remetente, facilitando muito a vida dos nossos clientes. Então, só para quem está nos assistindo entender melhor. Aonde que eles vão poder colocar esse dado do CPF? Eles ligam para o correio? Tem algum site na internet? E como é que vai ser? Indo diretamente nas agências no momento da postagem. Se você fez uma compra, por exemplo, pela internet. Então, a empresa, você dá os seus dados, naturalmente, como é hoje. E a empresa, no momento que for postar, o nosso atendente vai solicitar o CPF. E aí, eles botam o seu CPF e você, através do nosso site nos Correios, ou do aplicativo dos Correios também, pelos aparelhos móveis, você consegue identificar muito rapidamente que objetos estão vinculados ao seu CPF. Agora, eles devem ser informados, naturalmente, no momento da postagem. Esse é um serviço para deixar esse acesso mais facilitado, vamos dizer assim, para os usuários. A ideia dos Correios é sempre essa, né? Então, facilitar o acesso dos seus usuários. Exatamente. Foi, como eu tinha colocado, um pedido muito recorrente. Ah, seria muito mais fácil se a gente conseguisse isso pelo CPF. Então, a empresa, são 355 anos de serviço postagem, mas é uma empresa que se reinventa, é uma empresa que ouve muito o seu cliente. E não é à toa que nós estamos há 15 anos consecutivos como uma das instituições em que o povo brasileiro mais confia. No ano de 2017, foi o 15º ano consecutivo que a gente recebeu essa premiação. E isso se deve a esse fato de ser uma empresa que se reinventa, uma empresa que sempre oferece novos serviços, sem ouvidar da sua tradição tão grande, secular. E esse é um novo serviço que a gente está oferecendo, além de diversos outros, como recentemente, no ano passado, a gente lançou o Correio Celular, chegou aqui no Rio Grande do Norte de Novembro, entre outros serviços que a gente está sempre lançando para dar uma modernizada e para atender da melhor forma possível. Como o senhor mesmo já falou, hoje, 355 anos de serviço dos Correios. Como é que é essa trajetória? Mais de 300 anos de história de uma instituição, como é que foi essa trajetória? O Correio foi instituído no século XVII pela família real portuguesa. E, de lá para cá, como foi colocado, a gente evoluiu muito. E temos como patrono o carteiro Paulo Bregaro. Ele foi o carteiro que não mediu esforços para a cavalo cruzar do Rio de Janeiro a São Paulo para entregar nas mãos do Dom Pedro I a carta com notícias de Portugal que fizeram com que Dom Pedro, naquele momento, desse o grito de independência do Brasil no dia 7 de setembro. Então, ele é o nosso patrono por esse feito, que demonstra o compromisso, responsabilidade, a dedicação do carteiro de entregar até você a sua encomenda, o seu objeto postal. Então, é com esse espírito tão antigo, que permeia esses 355 anos, que Correio se coloca até hoje como uma empresa responsável, uma empresa importantíssima para o desenvolvimento social e econômico desse país. E também de cada um dos municípios. Estamos presentes nos 5.570 municípios do Brasil. Única empresa que está presente em todos eles. Então, é isso. Parabéns aí, né, aos Correios, por todo esse período, né, toda essa história tão longa, tão bonita, né. É isso, Lívia. Mais um serviço aí para facilitar a vida dos usuários, né, para facilitar o acesso. Volto com você. Muito obrigada, Ananda, pelas informações. Isso mesmo, para facilitar, a gente aproveita para parabenizar, parabéns aí aos Correios nesses 355 anos, né. E olha só, vamos mudar um pouquinho de assunto. A Petrobras anunciou nessa quinta-feira uma estabilidade para o preço do diesel e aumento de 0,5% no preço da gasolina comercializado nas refinarias. Os reajustes serão válidos a partir de amanhã, dia 26 de janeiro. Mas isso não significa necessariamente que o aumento chegará ao consumidor final. Na bomba, os postos são livres para aplicar o reajuste ou não. E na porcentagem que desejarem. Ontem, dia 24, a estatal divulgou um aumento de 2,3% no preço do diesel e uma elevação de 1,4% no preço da gasolina comercializada nas refinarias. Os reajustes eram válidos a partir de hoje. Então agora é só aguardar, né. Vamos agora para o intervalinho comercial e veja a seguir as principais notícias do Brasil e do mundo com o nosso Gírio de Notícias. É logo depois do intervalo, a gente volta já já. Voltamos agora e olha só a confiança do comércio atinge um maior nível desde julho de 2014. Defesa de Lula vai aguardar a publicação de sentença para avaliar os recursos. E ainda, Maduro anuncia candidatura à presidência da Venezuela. Confira agora o nosso Gírio de Notícias. O índice de confiança do comércio medido pela Fundação Getúlio Vargas avançou 0,2 ponto de dezembro de 2017 para janeiro desse ano e chegou a 95,1 pontos. É o maior nível desde julho de 2014, com 95,4. 11 dos 13 segmentos comerciais pesquisados tiveram aumento no índice de confiança. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a alta em janeiro foi influenciada pela melhora dos indicadores que medem a satisfação com a situação atual que vem sendo sustentada por fatores como a inflação baixa, recuperação gradual do mercado de trabalho e evolução da confiança dos consumidores. O índice de situação atual avançou 2,4 pontos e atingiu 88. Por outro lado, a confiança dos empresários em relação ao futuro recuou, já que o índice de expectativas caiu 2 pontos no mês, chegando a 102,4 pontos. Segundo a Fundação, a queda pontual das expectativas sugere ainda certa cautela em relação aos meses seguintes. Mostrando que a recuperação ainda deve continuar, ocorrendo de maneira gradual nesse primeiro trimestre. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai recorrer da decisão da oitava turma do Tribunal Regional Federal que confirmou a condenação de Lula e aumentou a pena de 9 anos e 6 meses para 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com o advogado Cristiano Zanin, a defesa vai se utilizar de todos os meios legalmente previstos para impugnar a sentença proferida nesta quarta-feira porque a decisão condenou uma pessoa que não praticou o crime. Zanin informou que os advogados ainda vão aguardar a publicação da decisão para avaliar o melhor meio para impugnar a sentença. Ele disse que a defesa vai analisar se no caso cabem embargos de declaração do próprio tribunal para esclarecer algum ponto da decisão ou recurso especial destinado ao Superior Tribunal de Justiça ou ainda um recurso extraordinário analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Em nota, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que o partido confirmará o nome de Lula na convenção da legenda e registrará a candidatura dele no dia 15 de agosto. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta semana que será candidato nas próximas eleições que devem ser realizadas antes de maio e pediu que os simpatizantes do chavismo formem comitês em todo o país para conquistar 10 milhões de votos no pleito. Abre aspas. Aqui neste pátio de sonhos, digo aos senhores irmãos e irmãs que sou candidato presidencial e juro aos senhores irmãos trabalhadores que serei o candidato da classe operária venezuelana, afirmou Maduro em um evento com transportadores em Caracas, a capital do país. Maduro já tinha declarado ontem que estava à disposição do Partido Socialista Unido da Venezuela, presidido por ele, e da coalizão grande polo patriótico após a decisão da Assembleia Nacional Constituinte, formada apenas por chavistas de antecipar as eleições para o primeiro quadrimestre de 2018. E é assim que a gente termina a nossa edição de hoje. Obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho